O Céu anuncia a glória De Deus E nos mostra Aquilo que as suas mãos Fizeram Cada dia Fala desta glória Ao dia seguinte E cada noite Repete isso a Outra noite Não há discurso Ou fala Nem palavras Nem palavras No entanto A voz do céu Se espalha Pelo mundo inteiro E as suas palavras Alcançam a terra Toda Alcançam a terra Toda Deus Deus armou no céu Uma barraca Para o sol O sol sai dali Todo alegre Como um noivo O sol sai De um lado do céu E vai até O outro lado Nada pode se esconder Do seu calor A lei do Senhor É perfeita E nos dá Novas forças Os seus conselhos Merecem confiança E dão sabedoria As pessoas simples Tchau.